Música Superior Tribunal de Justiça decide que quem recebe pagamento de pensão alimentícia não precisa prestar contas na Justiça de todos os gastos que tem com a criança. Ninguém casa pensando em se separar, mas quando isso acontece existem algumas obrigações importantes como por exemplo definir a guarda dos filhos e o pagamento de pensão alimentícia e o número de pedido de pensão tem crescido cada vez mais. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, em 2017, 355.971 novos processos desse tipo de pensão foram registrados em todo o país, 55 mil a mais que no ano anterior. Em 2018, Natália entrou para essa estatística. Ela deu entrada no pedido de alimentos para os dois filhos de 3 e 4 anos depois que se separou. Rapidamente a gente já conseguiu já ter marcado a audiência para ficar definidos os valores como seria questão da guarda, as visitas dele, então quanto a isso foi bem rápido. Com o dinheiro, Natália arca com os gastos básicos das crianças. A alimentação deles, vestuário para eles, além do lazer deles que eu mantenho que é um clube para eles poderem frequentar e hoje o Antônio, por causa da questão dele de saúde, ele está incluso em uma aula de natação. Aqui no Distrito Federal, o uso da pensão virou caso de justiça. Um pai alegou que tinha dúvidas se a mãe estava aplicando o dinheiro corretamente, por isso pediu que a ex-mulher comprovasse os gastos com a criança. O pedido foi negado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. O juiz entendeu que não seria razoável pedir que a mãe comparecesse em juízo para prestar contas de todas as inúmeras pequenas despesas relacionadas com o sustento e o cotidiano da filha menor. No STJ, os ministros explicaram que as deficiências na administração da pensão devem ser analisadas na via judicial adequada com ampla instrução probatória. Procedimento incompatível com o rito do processo de contas. O relator, ministro Vilas Boscoeva, esclareceu que a via adequada para questionar o valor da verba alimentar é a ação revisional ou a ação própria para modificação da guarda ou suspensão do poder familiar. Este advogado explica que está previsto no Código Civil o direito de quem não detém a guarda fiscalizar. Mas a Justiça tem entendido que isso não tem um efeito prático, já que o dinheiro não pode ser devolvido. Ele diz que tem uma maneira simples da pessoa que paga a pensão monitorar os gastos. Esse genitor que paga os alimentos pode ajuizar uma ação de revisão de alimentos, revisão de pensão. Mudando o quê? Mudando a forma como esses alimentos são prestados. Ao invés de depositar um valor mensalmente na conta da mãe, por exemplo, que administra os interesses da criança, ele pede para pagar in natura, como a gente chama. Vai lá no colégio e fala, eu vou pagar diretamente o colégio. No plano de saúde a mesma coisa, umas atividades extracurriculares, uma natação, um balé e por aí vai. Com isso você elimina essa suspeita ou a possibilidade de a mãe ou o pai que está com a criança sob sua guarda administrar de forma indevida a pensão que recebe. Música 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 Música